Olá galera, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui em Mauá, galera Estou aqui na empresa Susan Tour Em Mauá Com meu brother, Padaria Ô rapaziada, beleza? Tranquilo? Da hora? Isso aí, vou estar fazendo uma viagem com ele aqui agora Conhecer aqui a cidade de Mauá Aqui no busão dele Qual é a linha aqui, Padaria? Aqui é a linha do Sequeira Leite, 075 Isso mesmo Bora lá? Vamos conhecer a viagem lá agora Beleza, galera? Curte aí o vídeo aí, dá aquele like nervoso Compartilha aí E se inscreva no canal aí, pô Pra ajudar nós Tamo junto, galera Valeu Valeu Curte aí o vídeo Um abraço Bora começar, Padaria? Bora Aí sim, pô Meu brother, Padaria É Tem mão lá aqui, galera E essa viagem aqui é longa, Padaria? Não, não Pra voltar mais rápido É? É, pra voltar mais rápido Porque quando já vai passar em alguns caminhos que na vida não passei, entendeu? Então agora é mais rápido Ah, entendeu É voltando aqui, né? Já vamos voltando Aqui já estamos voltando já Até o Jardim Nova Mauá Nova Mauá? É Aqui hoje mais tarde é aqui na Mauá É, eu não conheço nada aqui, mano Tô conhecendo hoje aqui Mauá Qual o nome da linha mesmo? Sequeira Leite Sequeira Leite Quantos minutos de viagem? É, eles dão uma hora, né? Uma hora? É, o horário de pico é apertado É Aí, as três primeiras viagens assim dá pra tirar uns 10 minutos, 12 minutos Aí você vai no banheiro, toma uma água, uma água no rosto, toma um cafezinho, entendeu? Ah, isso mesmo É muito bom, é um horário bom E aqui, galera, também dirige e cobre, hein? Aqui Mauá também é dirige e cobre É, 85% das linhas dirige e cobre Ah, tem cobrador aqui? Tem cobrador? Tem umas linhas aqui, tem cobrador Ah Umas quatro, cinco linhas Ah, é? Tem cobrador aqui ainda? Na municipal? Da ira Da parte Reital Esperança Eu me dei essas quatro linhas Caramba Ainda tem cobrador, carro branco, normal Novidade pra mim aí, ó Vem, galera, tá vendo aí? Ainda tem cobrador aqui em Mauá Tem, tem, tem Estão dizendo Estão dizendo Que algumas outras linhas vai voltar pro cobrador também Ah, que show Mas aqui é Rádio Pião, né? É, Rádio Pião, famosa Rádio Pião É, Rádio Pião é... Como sempre, aí, galerinha Perdoa aí pelo vídeo tremer Porque, tá ligado, né? Andar no ônibus não tem como É, olha É É, e aqui é Não tem jeito, a zoa aqui não é tapete, não Mas curta aí o vídeo, pô E eu vou estar indo aí, galera Vou estar indo aí em várias linhas Ela tá indo dando um rolê aí em Sampa Hoje é aqui em Mauá Da hora Tem um piscinal ali na frente Mas a... A empresa é boa A empresa é... A Suzantur, né, pô? A Suzantur também entrou lá em Diadema Em Diadema, né? É Chegou linha de aderno, de verão pires Chegou bastante peso Pegou bastante peso Aí E é de boa trabalhar aqui, Badrinho? É, é de boa É? Tem que trabalhar certinho, velho Não tem dor de cabeça, não Não, né? Não Trabalhando certinho, fazendo as coisas certas Chegando do horário Trabalhando certinho, não tem dor de cabeça, não É, não? Olha o parceiro É parceiro? É Tem várias a gente aí É? E aí, Rafa? E aí Olha o parceiro aí, ó Tava com bicho na... A Júlia A Júlia A Júlia, tá um parceiro da Júlia lá Tava com o piscinão aqui, ó Piscinão zoado, hein, mano Tô precisando limpar essa piscinão aí É Até a pouco vem Tem um monte de bicho aí Ele limpa, mas cresce rápido, né? Rápido, rápido Vai entrar o canal do Saga aqui Tá? Vai entrar o canal do Saga aqui Não, ele... Tem um canal lá de ônibus O canal do Youtube? Tem um canal do Youtube de ônibus Lando de ônibus, das linhas Nesse lugar, entendeu? Então... Cresceu o Eliado Na verdade, Júlia também Eliado? Ele rendiu o Laércio Lembra o Laércio? Então, aquele rito de Laércio É mesmo É isso que passou agora Eu não olhei pro rosto do motorista Facilo Isso aqui é o que, ô padaria? O que? Isso aí, ó Uma telinha? Essa aqui é a telinha de ré, quer ver? É de quê? De ré Ah, de ré Ah, tá Aí sim Não, não vou pra trás não Aí sim, é raro isso aí nos ônibus urbanos, hein? Aqui tem praticamente em todos A telinha é de ré, mano Aqui tem em todos Tem sensor também É mesmo E os passagens aqui, respeitam bastante? É, o burro fica na mira, né? Aqui é quebrado, né? Aqui ó Aqui é quebrado, né? Aqui se você for caçar assunto, tem assunto pra cá É, tem Aí galera, quem conhece aí mal lá Tem o Zairão É, o Zairão aqui, ó Vai conhecer aqui, ó A avenida aqui E a avenida Castelo Branco, né? A avenida Castelo Branco, irmão, lá A avenida Castelo Branco, irmão, lá Eu chorei pra chorar, né? Hã? Eu chocava por ela, né? Você é? Eu não sei pra cá, né? Aí galera, eu trabalhei com esse cara aqui, mano A Júlia Simões, cara Agora ele tá contando aqui agora uma fita aqui, mano Uma fita de sofrência aqui, ó Eu sou feita, mano Pensa num cara que já chorou com mulher Foi esse cara aqui, ó A mina pegava ônibus com ele pra fazer ele chorar passageira cebola é o ponto de fusão aqui tem bastante conta a mina pegar o ônibus com ele para trabalhar ele chegava chorando lá no final do ponto é isso não né mas o padangueta lá chorando lá porque a mina foi com ele não volta para ele sabe na vez de sofrer ela se fosse época de hoje acho que é uma música para ele que é Marília Mendonça tá sofrendo tá sofrendo e Marília Mendonça e o Eduardo Costa essa luzinha aí ó ela não tá apagando aqui ó contos do busão galera contos do busão o que você tá acostumado aí tá ligado que é um ônibus de vila ônibus de quebrada é só na quebrada aqui tá ligado vocês estão estranhando aí as ruas do último vídeo que eu fiz no último vídeo por aí Moji as ruas são mais abertas lá mais suave lá aqui não aqui é quebrada aqui aí ali na frente é a samba que é de abastecimento de mal-arra de saneamento né a gente passou por aqui quando a gente vê? E aí E aí E aí E aí E aí Tentei alguns podres pra falar dele aí, porque aqui ele só tá falando coisa boa até agora Não, esse não é o momento não Fique off! Fique off! Fique off! Fique off, deixa eu ver Ó, o último vídeo que eu fiz foi, já tem bastante visualização, hein, mano O pessoal já tá até pedindo pra mim, pra me filmar nas linhas Não, mas agora, quando aparecer no vídeo, Fih, é... É, é muito irado, o problema é... Vai lá pra cima, sendo inscrito, né? O problema é se eu pensei aparecer Não, não tem isso não Apareceu a mulherada que ficou pra trás, achei ele, tava em Malá É, achei ele, deixa eu... Vai aparecer, cada um com os filhos, tá aparecendo com os 40 filhos Apertadinho aqui, ó, ó, tá aparecendo a curva do cotovelo É, mas é, é a curva do cotovelo Você é louco Essa é a curva da serra aqui, né? É, caramba É, caramba Você já viu, já viu falar do... É, a curva, como que é? O lado de som, é... Zona Sul, como que é o... Tem uma curva lá que os caras fazem com os articulados Você já viu a gente falar dessa curva? Aí tem a curva da morte, né? Da onde? A curva da morte É, tem Pé de serra aqui, meu Olha os pecidão Nosso cara colocou saco de areia ali, olha se o ônibus para... É, ele é pra parar os ônibus É, pra parar os ônibus Poupa Tempo Poupa Tempo Poupa Tempo Poupa Tempo Poupa Tempo de Mauá Comenta aí Comenta aí os vídeos Onde vocês querem que eu esteja Para o próximo vídeo Qual o próximo rolê Só manda aí pra mim Escreve aí Estamos chegando no centro já? Já, chegando já Vamos aí no centro Então os caras deram 10% de caras lá Volteu para 4,350 E deu 8% aonde? 7,9% Hã? Deu 7,9% Foi... Foi 8,9% Não, então... Escararam 6,9,40% E aqui ano passado não deu nada Eu estou repravado a 2% ao mesmo É, esse ano tem que dar uns... Olha, ano passado faz 2%, 2,5% E um ano repravado... Bem líquido na bolsa no motor Hã? No motor? No motor mesmo Aqui? É, na bolsa dele bem líquido Hã? Centro de Mauá Estamos no centro de Mauá agora Galera, é muito importante falar aqui ó Os ônibus da Suzantur Aqui de Mauá tem ó Alfa em gel Você que entra aqui no ônibus Pode estar... Limpando a sua mão Higienizando a sua mão Empresa, pensa aí no passageiro Hã? Parece... Nossa, não me filma Não? Nossa, não me filma Lá eu vou filmar Eu acho que não O que ela tava querendo? Drogaria São Paulo aqui por perto Que faz... Tem uma leandrogazinha ali Dá outra É o famoso... Isso aqui é o famoso Xavec pra carona É mesmo É Aí você fala Ah, tem uma carona, moço Tem uma carona, é verdade Os caroneiros Os caroneiros aqui tem tudo que tem ideia pra pegar carona É É É É É É Aí motor, fortalece mais aí É, fortalece mais aí Pode falar uma carona aí pra fortalecer É, isso aí motor É Coloca até essa da sua família Achando ser de irmão Hahahaha Pra pegar carona Verdade Aí Fiz aí É cobrador aí, é cobrador É cobrador? É cobrador Ah velho, eu já sei da hora eu filmar com cobrador ali Só pá Aí sim É cobrador? Não Eu me pedi que tem umas linhas aqui com cobrador aí Linha com cobrador, ó Aí sim pô Aí você tava sossegado Vem ó Vem Logan Ah Ó Ó É que é Isso aí Ó Aí eu parei no ponto pra pegar a porta O que que ele tem que fazer? Colocar a passagem ou pegar a porta pra gente testar esse equipado? Pra pegar a porta Pra pegar a porta Pra pegar a porta Aí quando ele tá tomando massagem Passagem ele espera, tá aqui dentro? Quando ele tá tomando massagem ele pode esquecer Ele esquece de tudo Aí toda vez que para no ponto Ele olha pra porta Aí ele vê que o passageiro desce Ele vai à rua E ainda vem escolher uma moeda pra passar na gaveta Aí você já fechou né Que é o shopping Aí você explica ele jogando a moeda na gaveta e fica no meu papel Aqui é o shopping? É o shopping É o shopping Olha o shopping Passa pelo shopping também a linha aqui viu Passa quente o shopping Passa aí de novo Shopping de Mauá É o shopping Aí falaram assim Papai Noel tá muito no solo É Ele que derrou Esse é amigo Ele também tem a papai noel Santa Maria também Ele também ganhou por ele Aí Pô Ele falou que ia tirar bicicleta A gente ganha bicicleta? Eu fui papai noel da Julio Simões Motorista se vestido de papai noel E falaram Eu vou ganhar uma bicicleta Eu nunca ganhei essa bicicleta Essa bicicleta está estrada até hoje Até hoje Brincadeira hein Não É os bicicleta que a gente paga Olha o shopping aí galera Shopping de Mauá Diz o motorista aqui que você entra ali ó Está escrito entrada Logo na frente já está a saída De tão pequeno que é Você entra e só tem um pipoqueiro Só tem um cara ali dentro de pipoca Ainda as pipocas faz 3 dias que está lá O tiozinho da pipoca que tem 102 anos 102 anos Tem que sair nem segurar pipoca Olha o terminal aí ó Está aí galera Terminal Municipal de Mauá Terminando aqui a viagem com o motorista Meu brother Padaria Gostando aqui ó Gostando aqui ó Gostando a padaria Ponto final Terminal de Mauá Isso aí galera Estamos terminando aqui o vídeo A gravação E mais um dia aqui Hoje aqui em Mauá E aí Padre Obrigado por você ter acompanhado nós aí Eu que agradeço De deixar de eu filmar com você Aí valeu Beleza Um abraço para toda a galera aí E pede para a galera Curtir e compartilhar aí Padaria Isso Compartilha aí Curte aí os serviços dos nossos parceiros aí E tamo junto Ah valeu Padaria Valeu galera Obrigado aí Obrigado aí Obrigado aí Seguir o canal E compartilhar Obrigado a todos aí Por mais um vídeo Tamo junto Valeu